E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a escrituração contábil fiscal, a ECF. Você sabe qual que é o prazo final para a ECF e se você está obrigado ou não a entregar? Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Caramba, já estava na hora. Bom pessoal, o prazo para a entrega da escrituração contábil fiscal, a ECF, está chegando, está chegando pessoal. E você tem que ficar muito atento para essa obrigatoriedade e para o seu prazo. A ECF, ela substituiu desde 2014 a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, a DIPJ. Sendo que as multas pelo atraso ou não entrega dessa obrigação podem chegar a R$ 1.500 por mês. Olha a facada, né? Além da multa sobre o lucro líquido. Enfim, uma facada. E se você não quer perder o prazo e quer evitar multas neste ano aqui, eu recomendo que você veja este vídeo e acompanhe todas as dicas aqui do canal, né? Só assim você vai saber se você está obrigado ou não e qual é o prazo da entrega da ECF 2018. Mas antes, vamos ver o que é a ECF. O que é essa tal de escrituração contábil fiscal? Isso aqui nada mais é do que uma obrigação acessória que objetiva relacionar os dados contábeis e fiscais referentes à apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e também da contribuição social sobre o lucro líquido em um processo ágil de cruzamento de dados totalmente digital. Como eu já falei neste vídeo, a escrituração contábil fiscal foi implantada com o intuito de substituir a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a DIPJ, sendo composta por 14 blocos. Tá, Léo, mas quem que deve declarar essa ECF aí, né? Bom, todas as pessoas jurídicas, inclusive isentas e imunes, estando tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido, estão todas elas obrigadas ao preenchimento da ECF. Porém, temos que observar as empresas que não estão obrigadas a entregar a ECF, que são as seguintes que vai aparecer aí no seu vídeo. Pessoas jurídicas optando pelo Simples Nacional, órgãos públicos, autarquias e fundações públicas, pessoas jurídicas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação do mercado financeiro ou de capitais durante todo o ano-calendário. Vale dizer também que caso a pessoa jurídica tenha sociedades em conta de participação, cada sociedade em conta de participação deverá preencher e transmitir a sua própria ECF. Para transmitir, é preciso utilizar o CNPJ da pessoa jurídica, que é sócia, ostensiva e o CNPJ de cada sociedade em conta de participação. Mas se a sociedade em conta de participação foi extinta ao longo de 2014, quando não havia obrigatoriedade da entrega da DPJ por sociedade em conta de participação, atualmente não tem também obrigatoriedade da entrega da ECF. E qual que é o prazo da entrega da ECF de 2018? A entrega da ECF está prevista para o último dia útil do mês de julho, repito, o último dia útil do mês de julho do ano posterior do período da escrituração do ambiente do SPED. Em 2018, o prazo termina no dia 31 de julho, numa terça-feira, então é importante você garantir a finalização dos envios dentro do prazo para evitar multas. Para enviar a sua ECF corretamente, é necessário seguir o layout apresentado no manual de orientação da declaração. Se você não conhece o manual de orientação da declaração, eu vou deixar para vocês o link aí na descrição do vídeo para vocês poderem acessar. Basicamente, você vai cair neste link aqui que eu estou mostrando, neste site aqui, né? E você vai ter todas as informações para você. Ali contém todas as informações necessárias de cada etapa para a entrega da ECF de 2018. Então é isso, pessoal. A escrituração contábil fiscal tem que ser feita, pois caso não seja feita, vai gerar bastante multa aí para a sua empresa. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto, e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí 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 E aí